Bem-vindo ao canal Coisas do Meia. Eu sou Paulo Meia e hoje com mais um Semana na Oficina. Então, como você deve estar vendo aqui, está chovendo aqui na minha cidade, chovendo bastante. Hoje é feriado. Eu tirei o dia para trabalhar aqui, mas foi difícil porque aqui uma parte da minha casa a gente pega muita chuva. Eu fiz uma proteção, mas não resolveu muito. Então o som deve estar bem ruim por causa desse... o som deve estar bem ruim por causa dessa chuva. Mas vamos lá. Vamos tentar fazer esse vídeo aqui e mostrar para vocês o que eu consegui fazer hoje. Aqui ó. Essa aqui é a lâmina de serra que eu comprei. Essa lâmina de serra eu comprei para a minha serrapita que está ali atrás dela. Está ali atrás. Ela tinha quebrado a lâmina dela e consegui comprar. Comprei duas. Comprei essa aqui de 8 dentes por polegada e comprei uma outra de 6 dentes por polegada. Também fiz alguns trabalhos no dia de hoje. Vou tentar mostrar. A chuva está forte, mas vou tentar mostrar para você. Aqui alguns trabalhos. Eu fiz esse banquinho aqui de MDF. Fiz esse banquinho de MDF. Eu fiz ele encaixado e botei cola. Só que a cola aqui ó. Não pegou. Eu vou ter que parafusar isso aqui. Porque a face dele é muito lisa. Então não teve jeito a cola pegar. Essa cola é muito boa. Gruda em quase tudo, mas aqui não deu. Aqui também tem esse armarinho. Eu não sei se eu mostrei no outro vídeo. Mas ele é um armarinho. para botar aqui coisas. E aqui ó. Então ele é um gaveteiro. E armário. Ainda está faltando colocar a peça que tranca aqui. Fiz também de brincadeira para testar a serra. Fiz esse bastão empurrador aqui. Eu já tinha esse. E aí com base nesse aqui eu fiz esse. Então mais um aqui para ajudar e ainda serviu para fazer os testes. aqui ó. Aqui ó. Aqui no celular. No celular velho que eu uso para gravar. Eu uso ele para gravar os vídeos dos trabalhos. aqui ó. Aqui ó. Os quadrinhos que eu estou fazendo. Aqui a luazinha. Está tudo solto ainda. Esse aqui eu ainda vou passar betume. Olha a chuva. E esse aqui ó. É uma flor. Também vou passar betume aqui. Não deu para trabalhar muito hoje por causa da chuva. Mas o que deu eu aproveitei bastante para fazer alguma coisa. Quero agradecer muito a todos vocês que... A todos os novos inscritos. Aos antigos inscritos também. Porque são essas pessoas que dão força para a gente continuar trabalhando e fazendo coisas aqui no canal. Quero agradecer também a todo mundo que deixa o seu comentário. O comentário é muito importante. O comentário motiva muito. E também quero mostrar para você o novo símbolo do canal. Que é esse aqui. Esse logo já está presente em todas as outras redes sociais. No Facebook, no Instagram, no Pinterest, no blog Coisas do Meyer. Então esse é o novo símbolo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Desculpa a qualidade. Eu sei que estava muito ruim. Por causa da chuva. A chuva estava muito forte. Foi muito difícil o trabalho hoje. Mas como eu tenho o compromisso de fazer sempre esse vídeo aqui. Para passar um pouco do que foi a semana. Para fazer esse resumo da semana. Eu acabei postando ele mesmo com todas as dificuldades. Eu espero que você entenda. Muito obrigado por assistir o vídeo. E tenha uma ótima semana. Muita chuva. Muita chuva. A chuva está terrível. Inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos. E ative as notificações. Aqui eu vou deixar os links para Coisas do Meyer em outras redes sociais. Muito obrigado por assistir o vídeo. E tenha uma ótima semana. Amém.